Blend malt caseiro, puro malt caseiro, malt blend caseiro, não importa como vocês querem falar. Pessoal, vou passar uma dica bem legal para vocês misturarem dois whiskeys e terem um whisky único. Bem-vindos ao Whisky Brasil nº 91. Eu sou Luiz Felipe. Hoje é 18 de julho de 2015 e eu conversei pelo Skype com duas pessoas. O Geovaldo de Aracaju e o Milton Salgado de Minas Gerais. Os dois me passaram o mesmo problema. Ambos compraram dois whiskeys e não gostaram de nenhum. O Milton me explicou que ele comprou o Art Bag, que eu ainda não fiz o review, o Art Bag 10 anos, e ele achou muito defumado. Ele também comprou o Cardu e achou o whisky meio sem graça. Esse aqui eu já fiz o review. Ele gostou mais da garrafa. O Geovaldo me passou o mesmo problema citando dois outros whiskeys. Eu vou usar aqui o exemplo que eu passei para o Milton, que eu acredito que vocês vão gostar. Muita gente compra o Art Bag, que quer experimentar um whisky defumado, acaba que não gosta e fica com um whisky guardado em casa. Outros compram o Cardu porque acharam barato, achou a garrafinha bonitinha e descobrem que o whisky é meio sem graça. Para não dizer completamente. Então a dica é o seguinte. Em caso de um whisky defumado, primeira coisa, vira-se a garrafa. Pelo menos eu tenho a sensação que fica menos defumado, já que parece que esse ar com uma fumaça aqui volta para o whisky. Não sei se é a sensação ou a verdade, mas agora eu faço. Falei para o Milton. Pega o Art Bag, coloca um pouco no copo. E agora, pega o Cardu, o Cardu aqui é 12 anos, e coloca no copo. Eu vou estar misturando dois single mounts. No momento que eu misturo os dois single mounts, deixa de ser single mount e vira um blend mount. Olha que legal. Coloquei mais Art Bag em que Cardu. Eu vou até fazer mais graça. Como aqui embaixo está cheio de whisky, tem um whisky aqui. Ah, não fiz o review ainda não. Vou colocar aqui na mesa, aqui sem vocês verem. Downmore 12 anos. É que o Downmore é bem vermelhinho, né? Não fiz, não. Vou colocar o Downmore aqui também. Para dar uma cor. Pronto. Está cheio de whisky. Se vocês anotarem a proporção, fica legal para repetir. Eu já faço de olho. Tem dias que eu me empolgo. Aí eu vou pegando mais whisky. No caso aqui, a Downmore é 12 anos. Cardu é 12 anos. Art Bag é 10 anos. Então essa mistura que eu fiz aqui de single mounts, que o pessoal falava antes de puro mount. Ainda continua sendo puro mount. É 10 anos. E a idade do whisky é mais novo. Tem esse aqui também. Glenflech. De Lowland. Vou colocar também isso aqui. Rapaz, caiu muito. Pronto. O que as empresas fazem, em casas de estilarias, eles misturam o mount e deixam por 6 meses para depois engarrafar. Eu não vou esperar 6 meses. Eu fico fazendo isso aqui em casa. Então depois de misturar, você dá uma giradinha aqui. Para misturar melhor. Roda. Está aqui a brincadeira. Estou deixando o álcool sair um pouquinho, tá? Vamos cheirar essa brincadeira que eu fiz. Art Bag. Então, amor, dá para sentir o cheiro ainda. O Cardu. O Art Bag está assim. Ei, eu estou aqui. Isso é algo legal para vocês fazerem. Em caso, eu tenho... São 4 whisks que eu coloquei, né? Aqui os 4 whisks. Com whisks que vocês têm em casa, que normalmente ficam esquecidos, que vocês não gostaram muito, ficam lá no fundo do armário. Então vocês começam a misturar. Aqui eu tenho uma dose única. Como eu não notei em quantidade de proporção que eu fiz aqui, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso aqui de novo. Então isso aqui é um whisky raro. Feito aqui em casa. Mas é, é legal, você se diverte fazendo, você acaba bebendo whisky do que ficaria na garrafa por muito tempo. Tem gente que não gosta nem um pouquinho do Art Bag, então coloque bem pouquinho. Eu gosto do Art Bag. Eu acho ele cremoso, acho legal. Vamos beber aqui. Pessoal, saúde. 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 Finalização, fica com gosto do Art Bag. Bem claro. Depois tem algo bem doce, esses dois. Tem um pouco do Down More. Mas é legal fazer isso. Você fazer uma brincadeira em casa. Bom, acabou que eu coloquei bastante whisky. Preparo alguma coisa para comer, pegar um aperitivo e cair nesse aqui. É uma dica legal, porque eu sei que muita gente acaba comprando whisky que não gostam e ficam sem saber o que fazer com eles. Então aqui eu tenho um blend malt, que eu acabei usando quatro single malts diferentes. Lembrando que o Green Label, a base do Green Label são quatro destilarias diferentes. Chega a se ter até 15 misturas dentro dele. Aqui é um pouco de você fazer uma graça, de fazer uma graça com seus whisky. Eu misturei aqui três whisky de 12 anos, mas como eu coloquei um whisky de 10 anos, a idade dessa brincadeira ficou sendo de 10 anos. Mas eu não preciso divulgar, eu coloco aqui como um especial, especial blá blá blá. Quem quiser fazer essas brincadeiras e colocar em garrafinhas pequenas para fechar e só beber daqui a seis meses, o gosto melhora. Mas isso aqui é mais para você fazer com amigos, sabe? Eu estou bebendo single malt com amigos, tem três ou quatro single malts na mesa. Já bebeu os whisky que estão lá e pega um pouco de cada um, bebe. Tem um whisky único. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Está aqui um blend malt, ou puro malt, ou malt blend, como vocês preferem falar. Se puderem, compartilhem ou comentem, eu faço os dois. Um abraço forte. Tchau.